Então, vamos lá. Beleza? Então, primeiro, obrigado pessoal por estar aqui de manhã. Valeu. Essa vai ser a apresentação sobre Vagrant e Puppet. E antes de começar a falar específico da apresentação, vou me apresentar. Sou Rogério Prado de Jesus. Tento fazer bastante coisa na web, no mundo open source. Hoje eu trabalho na Caixa Econômica Federal, mas fora da Caixa Econômica. Tento estar envolvido em vários projetos open source. Aqui em São Paulo, o grupo de usuários PHP SP. Tenho bastante coisa no GitHub, escrevo no blog. As coisas que eu coloco lá também, coloco dentro do eMasters. Tento participar também do grupo de usuários do JUSP aqui em São Paulo. Acabei de tirar a certificação da ZCE PHP. Tem esse projeto Saia de Casa. Quem não conhece, eu acho um projeto bem legal. Que a ideia que eu tive com o nosso amigo William Spindola. Qual que é? É de fazer esses eventos de tecnologia que geralmente tem na sua cidade. Ou tem a Campus Party, que é bem maior. Mas tem na sua cidade, tem num grupo próximo e tal. E você não tem como divulgar. A ideia desse Saia de Casa é um site que você possa divulgar coisas de desenvolvedores, para desenvolvedores, como desenvolvedor. Então, como que você vai divulgar coisas lá dentro, se você quiser? É mandar um pull request. Então, faz o fork, manda um pull request. Tem um monte de issues lá abertos, quem quiser ajudar e tal. Bacana, está aberto. E, específico, a parte do Vagrant. Um tempo atrás, quando eu comecei a estudar sobre o Vagrant e tal, eu pensei em traduzir a documentação oficial para português. E aquele Friends of Vagrant, se vocês derem uma buscada, é essa iniciativa. Ficou parada lá na versão 1.0 do Vagrant, a versão 1 da API. Mas está aberto. Quem quiser ajudar, achar interessante e tal, vamos entrar lá e vamos conversar, vamos ajudar. Mas é isso. O que eu tenho para falar aqui, hoje, é mais contar uma história. Então, a gente fala de Vagrant e de Puppet. Mas, para mim, é mais contar a história da minha evolução com o meu ambiente de desenvolvimento. A chamada da palestra está como montar o seu ambiente de desenvolvimento ideal. É complicado o ideal. O ideal vai depender de cada um de vocês. O que você necessita, às vezes, não é o que eu necessito. Mas você ter as ferramentas de como poder evoluir o seu ambiente, eu acho que é o mais importante. A história que eu vou contar é a história minha. Então, como que é a evolução do ambiente de desenvolvimento na minha visão? Geralmente, a gente começa assim. É isso, realmente. Tipo, o que é o ambiente de desenvolvimento? Nem sabia que tinha essa definição, essa separação. O que acontece? Essa é a primeira forma. Começa assim. Geralmente, essa é a fase que você escuta o pessoal perguntando na empresa. Qual é a senha do FTP mesmo? Dá permissão naquela pasta para mim? Vamos subir? Cara, tem o vinho instalado lá em produção? Beleza. Eu entro lá e já acerto o que precisa e tal. Cara, isso não é bom. A gente sabe que não é bom. Quem, talvez isso aconteça hoje, você ainda precise fazer e tal. Em alguns casos específicos, você ainda precise. Mas, não é legal que isso aconteça sempre. Quem já teve casos assim, ou pelo menos conhece casos assim? Muito bom. Beleza. Então, não é só comigo. A evolução está em fases aí. A segunda fase, que eu vejo o pessoal, então, aprende que é um problema. Pô, mexeu em produção, quebrou em produção? Maluquice, né? Não façam isso. Então, o cara aprende que é interessante separar. Os ambientes, né? Então, ele aprende, ah, existe um ambiente de produção, existe um ambiente de desenvolvimento. Geralmente, vai fazer o ambiente de desenvolvimento local. Existe um ambiente de teste, né? Mas, ele entende que ele tem as separações de ambiente de desenvolvimento. E como que ele começa a trabalhar nessa separação do ambiente de desenvolvimento? Do mais básico possível, tá? Então, acho que aqui, boa parte do pessoal é desenvolvedor web. Não importa se é Java, se é PHP, que é o meu caso, se é Python, Ruby. É desenvolvimento web. Então, você vai precisar de ter um servidor web, um Apache, um Nginx, ou qualquer coisa que eu tive. Servidor de aplicação em cima, um PHP module, ou o Tomcat, ou alguma outra coisa. Dos outros caras, que eu não vou entrar muito, senão eu vou escorregar feio aqui. Mas, você aprende que você tem que fazer essa separação e você vai instalando esses pacotes que você precisa. Esse serviço que você precisa, essas configurações que você precisa. E isso funciona bem por um tempo. Sua máquina está legal. O problema é que você, geralmente, não mexe com um projeto só. Cada projeto seu tem dependências diferentes, configurações diferentes. E se você instala tudo na sua mesma máquina, uma hora isso vai quebrar. Uma hora isso vai quebrar. Por quê? Porque você pode ter um projeto que usa uma versão do MySQL 4, e um outro projeto que você está trabalhando paralelo, que usa o MySQL 5, por exemplo. Você vai ter os dois instalados na sua máquina, uma hora isso não vai funcionar legal. Outro problema, que muitas vezes acontece, é quando você trabalha em equipe. Então, o cara da sua equipe, o cara do seu lado, instala na mão ali os pacotes que ele precisa também. Seja via apt-get, seja via o AMP, LAMP, XAMP, todas essas opções, instalando na mão, baixando o executável no Windows, a forma que for. E mesmo assim, isso é o que acontece. Cara, na minha máquina funciona. Como é que na sua não está funcionando? Eu te passei a mesma configuração. Você não tem instalado aí o Apache? Você não tem instalado o MySQL? Tem, mas versões diferentes, conflitos. Isso daqui é muito comum. Isso daqui, na verdade, pode acontecer em dois casos. O primeiro caso, é o caso que você fez uma aplicação web, usando todas as web standards, e o cara, o seu cliente vai usar, está usando o IE6. Aí é a culpa do cara. Aí é a culpa do cliente, não é a culpa sua. Mas, geralmente, não é esse o problema. Geralmente, o problema é que a sua máquina, a sua configuração de desenvolvimento, mesmo você fazendo a separação de ambiente, ela não está bem consolidada. Então, você passa isso para outra pessoa e não funciona direito. Hoje, com a integração contínua, com outros conceitos que são bem importantes, isso tende a diminuir. Porque você vai colocar testes, um monte de testes rodando e tal, e não vai deixar isso acontecer num nível tão básico assim. Mas, continua sendo um problema. Qual que é a forma, então, de você conseguir ter o ambiente separado e o mais fechado possível? O mais fechado possível para só o que você precisa. É a virtualização. Virtualização é um conceito antigo, mas, em máquinas desktop, em máquinas locais, não é há tanto tempo por causa de processamento. Hoje, com as nossas máquinas, processamento bem maior, memória bem maior, a gente consegue colocar quantas máquinas virtuais a gente quiser tranquilamente. Então, virtualização é um conceito muito, muito antigo. Mas, hoje, é bem difundido em desktop. E essa é a forma, hoje. Se você quer separar o seu ambiente de desenvolvimento, esse é o melhor caminho. O que a virtualização resolve? Conceito. Aqueles conflitos. Quando você usa a virtualização, você tenta fazer o ambiente com esses três requisitos aí. Que ele seja leve, aqui é uma peninha, tá? O ambiente seja leve, reproduzível, dá para ver ali umas tartaruguinhas, e seja portátil, tá? A ideia, quando você usa a virtualização, é que você consiga colocar o ambiente de desenvolvimento dessa forma. Desculpa. Beleza. Leve, reproduzível e portátil, e, com isso, você vai conseguir... ... ... ... ... O que é um ambiente leve? O conceito de ambiente leve? É você ter, nesse ambiente, nessa máquina virtual, só o que você precisa realmente. Então, você tem dois projetos que você está usando paralelo. Na sua máquina do jeito anterior, você tinha uma máquina... Desculpa. Você tinha um projeto que usava Java, e um outro projeto que usava Ruby. Você tinha os dois na sua máquina instalada, porque você precisava dos dois. Você podia até desligar o serviço, o Apache, na hora que você não precisava, ligar o Tomcat, fazer alguma coisa do tipo. Mas você tinha os dois instalados. Com a máquina virtual, você consegue colocar só o que você precisa. Então, você deixa ele realmente leve. Se você tem dois projetos, você faz duas máquinas virtuais. Nessa, você coloca o que você precisa para o projeto A, e nessa, para o outro projeto, só o que você precisa realmente. Reproduzível, é a ideia dele ser o máximo espelhado. Espelhado, o que é? É você pegar um ambiente de produção, por exemplo, espelhar ele o máximo que você conseguir em uma máquina virtual. A máquina virtual, a virtualização, permite isso. Então, por exemplo, você tem produção, o seu servidor roda em cima de um Debian. Não importa a versão do Debian. E na sua máquina de desenvolvimento, na sua máquina local, é um Mac. Ou a sua máquina local é um Windows, ou a máquina que for. Do jeito anterior, você não consegue, não tem outra forma de você colocar ele espelhado. Com a virtualização, você consegue, porque ele abstrai o hardware também. Ele abstrai o sistema operacional. Vou mostrar ali na frente. Então, a ideia do reproduzível é essa. Você conseguir reproduzir e espelhar ao máximo um outro ambiente. E a ideia nossa, em desenvolvimento, é reproduzir o ambiente de produção. E o último é ele ser portátil. Qual a ideia do ser portátil? Depois que você teve todo esse trabalho de montar a máquina virtual da forma que você precisar, a forma ideal para o seu projeto, você conseguir exportar isso, passar isso para outra pessoa de uma forma fácil. Hoje, os sistemas de máquina virtual, VirtualBox, VMware e tantos outros, permitem você exportar uma imagem. No VirtualBox, é OVF, tem os nomes lá que eu não vou lembrar. No VMware, tem outra versão, um outro nome de exportação. Mas a ideia é essa. Que com a virtualização, você consiga esses três caras. Fazer o ambiente leve, reproduzível, portátil. E com isso, você diminui os conflitos. Beleza? E aqui, entra uma imagem que não está aparecendo. Mas era a tríade. Qual que é a tríade? A tríade são os três pilares que a máquina virtual, a virtualização, resolve. Então, ela abstrai o hardware, abstrai o sistema operacional, e abstrai quantos softwares, quantos pacotes, quantos serviços você tiver que rodar. Beleza? Esses são os três pilares. Então, quando você vai montar uma máquina virtual hoje, se você pega o VirtualBox, por exemplo, e fizer na mão, você vai lá, define quantas CPUs sua máquina virtual vai ter, quanto de HD essa sua máquina virtual vai ter, configuração de rede, que sua máquina vai ter. São todas configurações de hardware. Isso você consegue embutir dentro de uma máquina virtual. O segundo ponto é o sistema operacional. Então, a gente está tentando reproduzir um sistema em produção, que está rodando CentOS, você vai baixar uma ISO CentOS e instalar manualmente. Geralmente, é essa forma que a gente faz. Conectar na máquina virtual que você já criou, vai lá, next, next, fazer todos os passos que você precisa fazer. E no fim, você tem essa base, em cima dessa base, você vai colocar os softwares que você precisa. Então, você vai precisar do Apache, você vai instalar o Apache, banco de dados e o que for. Esse é o caminho. Beleza? Esses são os três pilares da virtualização. Fazendo isso, você resolve aqueles problemas. Mas ainda tem um problema. Qual que é? Ainda não é fácil. Ainda dá trabalho. Não quer dizer que não é fácil. É fácil. Você segue uma receita de bolo e você consegue fazer esse procedimento, passar para outras pessoas e tal. Mas não é tão simples. Você não consegue automatizar isso de uma forma tranquila. Você ainda precisa fazer manualmente esses passos. Então, a virtualização resolve aquele monte de problemas, encapsula um monte de coisa, mas é trabalhoso. Outro problema. Essa daqui é uma pesquisa que a Simon Tech fez com uma agência de pesquisas e tal, perguntando para alguns clientes deles qual que é o tamanho médio de uma máquina virtual que essas empresas usavam. Aí vocês podem ver que 11% tinha o tamanho de uma máquina virtual de 20 giga para baixo. E todo o restante dessas empresas que responderam a pesquisa para eles e tal tinha máquinas gigantes. Qual que é o problema aí? Voltar alguns slides. Lembra que a ideia é que ele fosse portátil? Portátil quer dizer você consegue exportar a máquina e passar para outra pessoa. uma máquina de 20 giga já não é tão portátil assim. Você pode colocar no HD externo toma meu colega leva lá, eu estou com uma máquina pronta você vai usar essa. Entra uma pessoa nova na equipe você vai usar essa máquina virtual que está pronta. Mas 20 giga não é tão portátil assim. Pensa isso para você colocar um projeto open source por exemplo você quer que ele tenha aquela mesma configuração para as pessoas usarem o seu projeto e ajudar no projeto. colocar 20 giga para o cara baixar não é uma coisa bacana. Então tem que ter uma forma mais fácil. Isso você poderia resolver de outros jeitos. Ah uma máquina Linux pô não vai chegar a 20 giga nunca. Uma máquina Linux eu não preciso instalar a interface gráfica dele não instala o X já vai diminuindo mas mesmo assim não é tão simples. Qual é uma forma de simplificar? É com esse cara. Aí chega no Vagrant. Então a parte da evolução para mim do ambiente de desenvolvimento ela chega na virtualização. Com todos os problemas da virtualização mas ela é a parte importante. E o Vagrant para que ela serve? Para abstrair coisas que a virtualização você teria que fazer na mão. Qual é o sentido da abstração? A abstração é esconder a complexidade. A abstração é um dos das definições. Vamos vamos nos pegar nela. E como que o Vagrant faz isso? Como que ele abstrai coisas da máquina virtual da virtualização e deixa isso para a gente mais fácil. Ela é uma ferramenta de linha de comando. De novo eu vou perguntar quem já usa já? Já mostrado tal. Beleza. Então para quem não usa é uma ferramenta de linha de comando que dá para você instalar em Linux quase todas as versões Debian like tem para todas Red Hat like tem para todas também para Windows também tem para Mac também tem para BSD FreeBSD toda aquela parte então é uma ferramenta de linha de comando que dá para você instalar em qualquer sistema operacional que você usa. Beleza. O que que ela se baseia? Ela se baseia nesses três caras. O provider são os gerenciadores de máquina virtual hoje ele vem por padrão com o VirtualBox VirtualBox é um gerenciador de máquina virtual livre que pode ser instalado também em todos esses sistemas operacionais e o Vagrant vem com padrão suporte para ela mas você pode colocar vários outros providers ele é multiprovider atualmente VMware se a sua empresa usa VMware e ela acha interessante que use as suas máquinas virtuais em cima do VMware porque ela é mais segura porque ela é mais parruda tem um monte de vantagem no VMware você pode colocar o VMware você pode usar também para fazer o seu ambiente de desenvolvimento em vez de ser local na máquina usar uma máquina virtual na cloud por exemplo você pega uma instância na AWS na Amazon você pega uma instância na DigitalOcean 5 dólares por mês pô bacana eu sei que meu ambiente de produção já é na nuvem eu vou tentar fazer o meu ambiente de desenvolvimento também na nuvem então você também tem essas opções de provider mas o Vagrant fica em cima dessa camada o segundo passo é o box para quem já conhece eu estou vendo pessoal abrindo a boca e tal já conhece já usa já mas essa parte do box é interessante para o conceito do Vagrant o que ele tenta pegar dentro da box ele tenta encapsular o hardware e o sistema operacional básico qual a vantagem dele fazer isso ele encapsular o hardware e o sistema operacional básico você vai conseguir usar uma mesma box para vários projetos diferentes porque o sistema operacional básico e o hardware básico você consegue reutilizar isso facilmente o que você vai ter que passar por cima são as configurações específicas do seu software servidor de aplicação servidor de banco de dados coisas do tipo você coloca em cima desse cara então a box você já tenta buscar a box sempre baseada no seu servidor de produção ou no servidor que você está tentando espelhar se o seu servidor de produção é um Debian você vai tentar buscar uma máquina box Debian se a máquina sua de produção é uma 64 bits você vai tentar buscar uma box 64 bits qual que é a vantagem disso de novo você pode usar uma mesma box uma mesma base para vários projetos e isso é reutilizar economizar espaço de memória um monte de coisa e o último é o provisionamento provisionamento é aquela camada da instalação dos seus programas dos seus softwares dos seus serviços das suas aplicações ele também tem uma ajuda aí em cima disso vou passar rapidinho quando eu entrar num exemplo numa demonstração de um arquivo a gente vê isso daí mas o Vagrant o que ele faz? ele pega a virtualização que já é bacana pra caramba e tem os problemas e faz uma camada em cima abstraindo e resolvendo muita coisa a base dele é em cima de um arquivo que chama Vagrant File quando vocês virem esse Vagrant File vocês vão ver que realmente com o Vagrant ele consegue deixar os ambientes leves reproduzíveis e portátiles de verdade porque portátiles de verdade em vez de você ter que passar aquela máquina virtual de 20 giga ou o tamanho que for que você tinha exportado você só vai passar esse arquivo Vagrant File é um arquivo de descritivo um arquivo de texto Ruby mas você não precisa saber Ruby pra usar e é um arquivo de texto um arquivo de texto com 4K 5K é mínimo é ínfimo onde você vai colocar esse cara? você vai colocar na raiz do seu projeto você já tem um projeto passa source passa testes todas as configurações é um arquivinho a mais quando você distribuir esse cara todas as pessoas que usarem ele ou você mesmo no futuro vai agradecer esse arquivo descritivo já tem toda a informação do hardware do software do sistema operacional que você vai precisar usar deixa eu mudar aqui e mostrar um exemplo de um Vagrant File esse é um Vagrant File bem avançado então não compensa eu mostrar ele aqui eu vou mostrar um outro Vagrant File beleza aqui eu vou vou colocar Vagrant Basic um dos comandos dele é o Vagrant Init o pessoal que está aí atrás consegue enxergar tá bom a fonte beleza um dos comandos dele é Vagrant Init o que o Vagrant Init o que o Vagrant Init faz gera um arquivo Vagrant File básico tá se você quiser ver todos os comandos que o Vagrant permite depois que você instalar na sua máquina é só você rodar Vagrant ou Vagrant Help e ele vai ter toda a lista de comandos aqui é uma lista bem grande e tal mas é bem simples de usar depois que você começa a usar você vai ver que tem alguns que você usa sempre e outros dificilmente você vai utilizar mas beleza um deles como eu falei é o Vagrant Init e o que esse Vagrant Init faz de novo criar um arquivo básico Vagrant File e aí ele tem a informação que você poderia ir na documentação e descobrir mais sobre ele eu vou abrir ele aqui no Sublime pra mostrar pra vocês o conteúdo tá então aqui em cima ele já deixa bem claro que é um arquivo Ruby tá mas de novo não importa você não precisa saber Ruby pra usar se você souber se você aprender um pouquinho de Ruby você vai arregaçar porque tem muitas configurações que você pode já deixar meio pré-prontas aqui mas se você não souber não tem problema porque o básico que você precisa é configurar uma box de novo box configuração base de hardware e sistema operacional aqui ele colocou uma base box o caminho da box se você quiser colocar se você tá passando pra outra pessoa tal é interessante que você coloque nesse arquivo tanto o nome da box quanto o caminho pra ela ser baixada automaticamente e vai várias outras configurações aqui que eu não vou entrar muito detalhe nesse caso tá mas toda essa parte de configuração você pode colocar nesse arquivo tá então arquivo de provisionamento que eu passei rapidinho tal aqui em cima a parte de configurações especiais pra cada provider tá então uma configuração que funciona pro virtualbox talvez não funcione do mesmo jeito pro VMware e com certeza não vai funcionar do mesmo jeito pra AWS o que o V grande tenta fazer tenta abstrair o máximo tá então se for coisas que pra você não importa tanto se rodou ou não ele vai passar e pra aquele provider na AWS não funciona ele pula e continua rodando o arquivo se você precisa de uma coisa realmente específica pra o provider qual que você vai fazer você vai fazer diferente você vai colocar um bloco específico pro provider eu quero que ele tente rodar tudo o padrão mas no caso da AWS é desse jeito que você vai rodar no caso do virtualbox é desse jeito que você vai rodar tem ali as opções uma parte importante que você pode colocar no no Vagrant File uma coisa que pra mim no começo eu achava putz não vou conseguir rodar virtualização pra mim era um problema além de todos os que eu falei eu já tinha a minha IDE preferida eu já tinha a minha configuração do projeto do Git fora eu já tinha toda a minha configuração fora eu não queria levar isso pra dentro da máquina virtual esse é uma coisa bacana que na virtualização pura você consegue fazer mas o Vagrant já te indica isso e já te meio força isso qual que é o caminho que ele fala usa Synced Folder o que é Synced Folder uma pasta compartilhada em vez de você ter que entrar na sua máquina virtual pra mudar código você só vai entrar na máquina virtual ou talvez nem vai entrar na máquina virtual mas você só vai usar a máquina virtual pra rodar os serviços essa é uma coisa muito bacana que você já deixa configurada aqui por isso que geralmente por isso que geralmente o que é que você faz você coloca esse arquivo Vagrant File na raiz do seu projeto compartilha a mesma pasta da raiz do seu projeto pra dentro do servidor e ele já faz a configuração mágica o documento root do Apache você já deixa pra uma pasta fora apontada aqui isso é uma configuração que nesse Vagrant File também você faz outras configurações interessantes configurações de rede ah eu consegui deixar minha ideia fora não vou precisar entrar lá mas eu quero testar é uma aplicação web eu vou ter que definir um IP eu vou ter que entrar na máquina virtual instalar o links lá ou qualquer browser lá dentro da máquina virtual só pra testar a aplicação não você tem duas formas uma define o IP por aqui o IP que vai ser jogado pra fora e você vai conseguir usar a forma básica e o outro jeito é fazer a port forward é que você redirecionar as portas de dentro por exemplo dentro da máquina virtual o seu servidor tá na porta 80 um HTTP o que é que você faz passa o 80 pra fora então você não vai precisar entrar na máquina virtual a porta 80 vai tá do lado de fora disponível pra você o banco de dados a mesma coisa 3306 o MySQL certo você não quer entrar na máquina virtual nem por SSH pra fazer configurações lá joga a porta pra fora você vai fazer tudo via localhost eu vou mostrar um rapidinho também então beleza pra continuar eu vou deixar aqui rodando o comando vagrant up o que que o vagrant up faz pega aquela minha configuração base e vai subir a máquina virtual eu vou deixar lá rodando e continuar aqui na apresentação a gente já volta lá daqui a pouco então comandos do vagrant são vários igual eu mostrei eu acredito que esses são os mais usados vagrant up até o nome do site se vocês forem procurar vagrantup.com tem toda a documentação oficial lá toda a informação vagrant niche que eu mostrei rapidinho se você quer começar um projeto do zero não tem nenhuma base de arquivo descritivo roda esse cara que ele vai mostrar pra você segundo os três ali na verdade route, suspend e destroy ele tenta abstrair na verdade ele abstrai o que o virtualbox faz o que o VMware faria tal route é a mesma coisa que você entrar no seu servidor Linux e dar um route ele vai desligar a máquina o suspend é a mesma coisa que você fosse no click lá no virtualbox ou no VMware apertasse no pause então ele guarda a memória daquele momento em disco e quando você der o vagrant reload ou vagrant up é o mais usado por isso que eu nem coloquei vagrant up quando você der o vagrant up ele volta então aqueles caras os três ali são pra você desligar a máquina ou dar um pause na máquina ou você destruir a máquina totalmente e quando você precisar voltar novamente vagrant up provision é quando você tem os arquivos de provisionamento pode ser um show script pode ser o pop que a gente vai passar e você quer só rodar esse cara isso é muito útil pra gente em desenvolvimento nem tanto porque geralmente a gente vai pegar um pronto alguém de produção já vai passar pra gente mas os caras de DevOps ou os caras realmente de infra usam isso muito por que que é bacana? porque eles precisam só mudar o arquivo em vez de ter que subir a máquina virtual totalmente eles só pedem pra rodar essa camada então em vez de ter que subir a box ter que baixar a box se precisar ele não precisa ele só roda essa parte do provisionamento e o Vagrant SSH é uma abstração também mas que é bem bacana vai ter algum caso que você ainda vai precisar o Vagrant tentar resolver tudo mas vai ter uma hora que você vai precisar entrar na máquina por linha de comando Vagrant SSH você tá dentro da máquina então é um pacote que você não conseguiu instalar automaticamente ou automatizadamente entra lá na máquina e você consegue fazer o que você precisar a graça maior que eu acho do Vagrant depois de tudo que eu estudei é realmente o provisionamento o quanto mais você conseguir colocar dentro do provisionamento vai te ajudar muito no futuro o provisionamento tem tudo a ver com gerência de configuração gerência de configuração é uma das disciplinas lá do IT mas tá muito voltado pro pessoal também de infra de operações os sysadmins menos pra gente mais pra eles só que eles estão mudando um pouco o conceito passar dois aqui a ideia pra eles também é que eles consigam colocar a infraestrutura como código tá o que é colocar a infraestrutura como código é aquela configuração do Apache versão tal ele conseguir colocar isso como código tá qual a vantagem de colocar como código ele pode automatizar é o que a gente tá fazendo ele pode ter rastreabilidade se você consegue colocar isso como código como arquivo de texto versiona dentro do seu projeto você consegue depois dar um git blame por exemplo um svn blame pô quem quebrou quem não quebrou a mesma coisa que a gente já faz com código a gente consegue também fazer na parte da infraestrutura que é o provisionamento e a abstração também uma ideia dos provisionadores hoje é parar de fazer igual a gente faz com o shell script o que a gente faz geralmente com o shell script a gente diz como fazer o que a gente faz com o shell script é meio o que a gente já faz na mão o que a gente faz na mão eu preciso instalar o apache apt-get ou sudo apt-get install apache versão tal preciso configurar o java sudo apt-get install java é assim que instala java não sei dizer não uso mas ruby a mesma coisa a ideia é mudar espaço menos como e mais o que que tem que ser qual a ideia do que que tem que ser você vai começar a escrever arquivos desde que a ferramenta permita isso que te digam o que que tem que estar instalado e não como vai ser instalado a ferramenta vai abstrair isso pra você isso tem a ver com idempotência pra gente que é desenvolvedor acho que ele é de web e tal essa idempotência hoje é muito falada por causa dos rest rest services tal né o que que é idempotência é um conceito matemático que diz que uma operação pode ser feita quantas vezes ela precisar ser feita e não vai mudar o resultado por exemplo em matemática se você pega qualquer número mais zero quantas vezes você somar com zero não vai mudar o resultado vai ser sempre o mesmo ou multiplicar por um por exemplo não importa quantas vezes você multiplicar por um a mesma operação pode ser feita várias vezes e não vai ter diferença se você conseguir uma ferramenta de gerência de configuração de provisionamento que te faça isso você tá feito quando você coloca muitos sudo apt-get install ou apt-update você tá fazendo operações que você não sabe se no fim vão dar o mesmo resultado você espera que vai dar o mesmo resultado quando você escreve como mas se você escreve o que que você quer você espera que no fim vai estar aquilo lá não importa como o software fez uma das ferramentas que permitem isso é o Puppet Puppet é uma ferramenta criada pela empresa Puppet Labs ela é muito usada para o pessoal de Ops de infra de sysadmin mas também serve para a gente como como desenvolvedores o Vagrant ele permite várias outras o Puppet é só uma delas ele permite chefe é uma das opções ansible salt isso são as oficiais além do shell script via plugin você pode instalar várias outras mas aqui vamos focar no Puppet o Puppet é uma dessas que funciona dessa forma que eu falei você diz o que você quer que aconteça o que que fique no fim e não como fazer ele se se vira para resolver esse problema ele é baseado em resources o que que são resources para o Puppet são pacotes são serviços são arquivos são usuários por exemplo são configurações que você faz no seu sistema operacional que para o Puppet ele chama dessa forma então você fala Puppet eu quero que o meu resource Apache seja instalado com a versão 2.4.2 ele vai se virar para deixar instalada essa versão 2.4.2 isso só para instalar o pacote mas você pode falar para ele também garanta que o serviço Apache está rodando só instalar não garante não vou lembrar o init etc init você não precisa lembrar disso o Puppet você vai escrever um arquivo descritivo da mesma forma que o VGround File instala o Apache para mim e deixa o serviço do Apache rodando para mim arquivos são também recursos que o Puppet deixa ser configurados então além do pacote estar instalado do serviço estar rodando o arquivo de configuração tem que estar desse jeito que eu espero é outra coisa que você pode colocar usuários a mesma coisa então são as formas que o Puppet trabalha e de novo entra na tria que não está vendo a imagem mas a tria aqui no Puppet qual é a ideia dele que ele faça sempre configurações em trio a maior parte das configurações no Puppet são feitas dessa forma então como eu falei o pacote Apache ele precisa do pacote do serviço e das configurações pelo menos essa é a forma que ele faz de um pacote do PHP a mesma coisa e das outras aplicações que vocês estiverem usando também beleza o Puppet ele trabalha com a forma de manifestos qual é a ideia de manifestos é um arquivo descritivo é a receita de bolo que vai dizer como que você quer que a sua aplicação fique no fim é o nome desse o conceito é manifesto módulos são manifestos são conjuntos de manifestos que você vai usar para distribuir então se você está fazendo na sua empresa e quer que as outras pessoas usem é interessante que você acerte vários manifestos e no fim quando você fizer um negócio fechado interessante você transforma em um módulo um pacote que você possa distribuir é a mesma coisa em PHP por exemplo um pacote no Composer então dentro desse pacote do Composer eu quero que tenha tudo embutido então eu já fiz o trabalho antes empacotei e quem for usar já vai usar o módulo isso serve também para a gente utilizar hoje por exemplo você vai utilizar um PHP em cima de um Apache ou de um Nginx com mais QL mais main cache mais alguma configuração especial cara não escreve isso na mão você sabe o que você vai precisar já pega módulos prontos e você só tem que escrever o manifesto manifesto é a cola então com essa cola você aponta o que você vai precisar cara Rogério você falou um monte de coisa parece bacana tal mas muito abstrato ainda me ajuda preciso de uma ajuda para pelo menos começar quem ainda não usa cara primeiro da box lembra dos três pilares da VM hardware sistema operacional e software hardware sistema operacional são essas box que você vai usar então para você começar pode usar esse site aqui esse site é uma lista mantida pela comunidade que tem uma série de boxes de veigrant prontas então se o seu sistema em produção usa um Ubuntu 12.4 o Precise versão 64 bits lá você vai achar uma pronta já para você usar o seu uso a CentOS lá você vai achar uma pronta para usar putz o meu servidor em produção usa o Windows cara até o Windows tem aqui eu já tentei usar e cara eu não aconselho né testem vejam aí uma pergunta de novo para vocês quem aqui em produção tem que fazer deploy tem que colocar as aplicações de produção em Windows que azar né infelizmente mas ainda tem casos tá então talvez para a gente que usa seja interessante a gente ir lá contribuir com o projeto e tal porque a gente possa usar mas para a maioria dos outros casos você vai ter máquinas Linux de todas as versões de todos os tipos possíveis para você utilizar tomar cuidado de novo é mantida pela comunidade então pode ter muitas máquinas inseguras lá usem como base usem para começar mas tomem cuidado nessa lista tem máquinas oficiais tá então tem máquinas oficiais do cara do Vagrant tá são poucas mas ele tem algumas máquinas oficiais então você pode ver lá todas as máquinas se tiver url vagrantup.com usa mais tranquilo tem máquinas da própria Puppet Labs então a Puppet Labs coloca máquinas prontas para você usar também então vai nas oficiais Ubuntu a Canonical deixa máquinas prontas aqui também para você usar máquinas oficiais então pô bacana mas vai ter casos que não é suficiente para você de novo sistema ideal ou ambiente ideal vai ser o que você precisa usa isso como base para começar módulos do Puppet módulos do Puppet não dá para enxergar muito bem mas a Puppet Labs ela tem um site que ela chama de Puppet Forge o que é o Puppet Forge é um repositório oficial deles com a comunidade mas também com técnicos engenheiros da própria Puppet que dizem eu tenho um módulo ponto para você resolver o seu problema você precisa de um Apache pega esse pronto você pode achar vários na web GitHub e tal mas eu garanto que esse daqui funciona de novo assim garanto porque vai depender do seu caso de uso teste sempre antes mas para começar como base é muito bacana com o tempo você vai evoluindo e você vai criar os seus próprios módulos onde você conseguir beleza então para as boxes você já tem lá resolve aqueles dois problemas o último problema são os módulos provisionamento aqui você já consegue uma base também mas cara ainda não funciona quero um que seja tudo em um você tem opções que seja tudo em um esse site aqui é um site que eu gosto muito ele é focado em PHP ele é focado em projetos PHP mas resolve tudo então ele resolve para você configurar banco de dados resolve para você configurar a box do jeito específico que você precisa precisa de uma configuração de email ele tem lá uma configuração de email toda essa configuração via web você clica em alguns lugares ali e tal e no fim ele gera para você um único arquivo qual que é o arquivo? VGRUGFIL de novo é um arquivo só que você vai usar e vai conseguir usar a sua máquina bem legal HOVIO aquele ali do lado ele é mais focado em chefe eu estou colocando aqui é um outro sistema de provisionamento mas para você começar a usar também é bacana ele tem ali não só máquinas PHP isso é uma parte legal ele tem máquinas Python ele tem máquinas Ruby também ele tem máquinas Node.js então se você precisar testar alguma coisa diferente ele tem ali eu não falei Java ele não tem Java mas esses outros caras aqui são outras opções específico para Wordpress tem ali um mas esse Venture Lockheed esse Baseline são caras de linha de comando não são tão fáceis quanto aqueles dois de cima que é a interface web mas é mais uma linha de comando que você instala lê bem a documentação que você já quer uma máquina Java com tal configuração você consegue montar o que eu vejo para o futuro do Vagrant e desse ambiente virtualizado automatizado que eu acho bem bacana um é o Vagrant ser mais estável quem já usa aqui deve saber que sai uma versão nova Vagrant 1.4 saiu 1.4.1 logo em seguida porque quebrou um monte de coisa anterior e isso acontece sempre esse ciclo de quebra esse ciclo de bug no Vagrant ainda é muito grande mas no futuro ele vai ser mais estável hoje tem o blog do Vagrant o Mitchell Hashimoto é o cara que criou o Vagrant ele escreve lá e já tem uma uma pacote de testes bem montado então eles estão aos poucos deixando o Vagrant mais estável plugins esses caras aqui para mim resolvem muita coisa eu tenho um post no meu blog vou deixar as referências também que resolvem muita coisa que você precisaria ainda resolver na mão mesmo com provisionamento mesmo automatizando o máximo que você pudesse tem coisas aqui que esses caras resolvem configuração de DNS dá um ETC ETC host tanto na máquina virtual quanto no seu host tudo automático você instala um plugin ele já faz isso para você automático cache você usa várias máquinas virtuais roda provisionamento várias vezes cara ele vai ir no repositório do APT e vai baixar aquilo um monte de vez ele vai no repositório do FPM e vai baixar aquilo um monte de vez tem um pluginzinho que você instala é o Vagrant Cacher ele põe uma camada de cache ali dentro então se for o mesmo pacote ele vai te resolver isso também e vários outros e um outro que eu vejo são mais fluxos esse fluxo que eu passei é um fluxo básico que serve para mim que talvez vocês estejam usando um parecido ou outros mas o que que não entra aqui que eu vejo no futuro e já tem gente usando já configuração junto com o Docker aquele cara que usa Linux containers para subir máquinas em produção com coisas bem pequenas bem interessante usar aquele Packer para você já montar uma máquina virtual uma base box você mesmo e já ser a mesma base box que você vai usar em desenvolvimento no Vagrant a que vai usar na Amazon em produção a que vai usar em teste no seu integrador contínuo no seu Jenkins ou o que for então eu vejo isso no futuro muito mais fluxo pessoal tempo está pouco mas eu queria mostrar até onde ele rodou aqui depois que a gente rodou aquele comando Vagrant Up lá atrás deixa eu abrir aqui o que que ele fez ele pegou aquele arquivo de descrição que eu tinha e fez a máquina rodar passar para cá aqui eu tenho o meu VirtualBox de verdade aqui vocês conseguem ver essa máquina running aqui ela subiu a partir do meu comando ah Rogério mas não dá para ver nada nela beleza vamos ver dar um CTRL L aqui como que se eu sei que a máquina está realmente aberta essa é uma forma boa mas eu posso rodar o comando Vagrant Status ele vai dizer específico dessa máquina virtual que está ligada agora a situação dela está running beleza se eu quero dar um pause nela Vagrant suspende igual eu falei um comandinho básico ele vai rodar o que precisa rodar salva o estado da máquina e se olhar aqui no VirtualBox ele já mudou automático tá de novo Vagrant e abstração são tudo coisas que você faria na mão mas você vai fazer muito mais rápido vamos pegar um exemplo aqui mais bacana eu vou pegar uma máquina que eu montei tá bom já pula para as perguntas pessoal deixa eu fechar aqui pular para as perguntas tudo isso que eu coloquei tem nas referências tá então desculpa o horário estão em cima vamos para as perguntas talvez vocês tenham algumas aí e só para passar vai ter referências tudo que eu estou colocando vai estar aqui e vocês podem colocar alguém tem pergunta? então vocês não tem pergunta eu vou fazer pergunta para vocês quantos aqui trabalham com Vagrant? pedir de novo né duas pessoas poucas quantas trabalham já com virtualização pelo menos no ambiente de desenvolvimento? beleza quantas de vocês mexem com virtualização no ambiente de produção também? beleza como que você faz? você usa uma infraestrutura em nuvem cloud alguma coisa do tipo? tem microfone? vai falando que eu vai falando que eu na aplicação do trabalho as três são virtualizadas homologação, desenvolvimento e produção legal como que você virtualiza isso? você coloca isso dentro do VMware do VirtualBox do Zen legal agora foi bacana eu uso o Zen tá para você você acha interessante você acharia interessante ter uma camada dessa? em desenvolvimento iria te ajudar um Vagrant ou não tanto? então aí é só testando a princípio sim com certeza mas só testando eu sou muito acostumado de usar o Zen então é blind core na manhã mas lógico que vai fazer o Zen tá mas só testando eu vou te falar isso só no desenvolvimento só no desenvolvimento com o Vagrant você quiser passar para ela com o Vagrant dá para você usar também para você subir máquinas em produção mas o próprio cara que criou o Vagrant não aconselha tem muito mais passos na produção que não são bacanas você automatizar dessa forma tem outras camadas para automatizar no meu caso eu uso o Vcenter da VMware e eu fiz toda a automatização de deploy usando james para subir tanto desenvolvimento tanto produção que é o que a gente chama de homologação que vai para os testes e a desenvolvimento de testes também rodando a automação usando james bacana eu comecei a implementar Puppet implementar? em Puppet em Puppet para tentar subir as marcas configurar os eventos legal para mim essa parte de provisionamento é a maior vantagem é realmente a maior vantagem eu só não vi essa sua máquina de desenvolvimento ela é local dentro de uma máquina sua ou não? é igual ao caso dele é no Zen rodando em outro lugar no caso do Vcenter mesmo que eu tenho uma máquina de aprova que é uma máquina toda clusterizada então eu consigo subir os clunters e descer eles quando precisar isso é bem bacana porque você colocar em uma máquina local igual a gente está fazendo aqui igual eu estou fazendo aqui você não está na verdade tão próximo de produção a gente falou é tentar espelhar ao máximo deixar o ambiente leve reproduzível portátil mas você só vai ter um ambiente igual de produção se você tiver em uma máquina igual de produção realmente então esses casos que eles falaram são os melhores realmente deixa eu fazer uma pergunta então de vez eu entendi quando você falou dos box você falou que é a questão do compartilhamento sim eu tenho vários box e posso compartilhar um caminho único para todos os box por exemplo eu tenho uma parte de várias versões e tenho um caminho para chamar os containers que estão rodando da data root é isso? pode você consegue na verdade uma das formas que você pode fazer no VGrant File é subir várias máquinas virtuais com um VGrant File só então digamos que o seu ambiente de produção você tem separado o banco de dados e o de aplicação pelo menos então você pode simular isso também no VGrant File você vai fazer ele subir duas VMs você configura para ele subir duas VMs e as pastas compartilhadas que você precisar você consegue fazer esse compartilhamento para as duas subrede você consegue também configurar uma subrede para as duas também então o VGrant permite isso é avançado na documentação tem isso bem explicado lá mas dá para fazer também dá para fazer e questão de memória como é que é? desculpa questão de memória questão de memória como ele é só uma camada em cima da própria API do VirtualBox ou do VMware ou do que for a questão de memória é a mesma que a sua máquina virtual seu gerenciador de máquina virtual já teria que tratar não é problema muito do VGrant então se a sua máquina virtual precisa de ter 2 GB e sua máquina física tem 2 GB vai ser um problema sim mas é mais aplicação que eu suba na máquina hospedeira não é isso? desculpa é mais aplicação que eu suba na máquina hospedeira é mais no VirtualBox eu tenho o Vanguard rodando o VGrant não não precisa contar ele como porque o que ele faz ele manda o comando para a API do VirtualBox por exemplo up e desliga naquele momento ele para naquele momento ele para na verdade a abstração que ele faz o VGrant essa linha de comando é da API do VirtualBox ou do VMware é o start que você faz com o VBox headless qualquer coisa lá é isso então o VGrant não pesa o que pesa é o VirtualBox o seu gerenciador pessoal beleza se vocês quiserem conversar comigo primeiro eu vou colocar as referências procurem como Rogério Prado J eu estou em qualquer lugar na internet desse jeito muito obrigado e se vocês quiserem falar comigo Rogério Prado J Twitter todos os lugares beleza volta 1 referências e é isso aí obrigado pela presença de vocês valeu